Hoje nossa equipe volta aqui ao residencial Goiânia Viva. Nessa casa está a Catiúcia, que vai dar à luz a trigêmeos. Oi Catiúcia, tudo bem? Podemos mostrar o que você ganhou? A nossa reportagem fez com que ela recebesse várias doações. Quase chegando a hora, né? Tá, quase chegando. Uns cinco dias, uma semana. Como é que chamamos a turminha? É a Marielle, Mirielle e o Enzo. E o que é que a médica disse? Todo mundo saudável? Tá, graças a Deus está tudo saudável. Uma semaninha só para nascer, os trigêmeos da Catiúcia. Durante o apelo que a gente fez na nossa programação, o que a Catiúcia recebeu? Ela recebeu, olha só, aqui tem mamadeira, tem bolsa para maternidade, são duas meninas e um menino, né? Aqui as roupinhas rosas para as meninas, verdinho, azul, tem um pouco de leite também, óleo de soja. Tem os produtos de higiene para os bebês, tem fralda também. E aqui, Douglas, ó, tem um berço montado e um que está desmontado. São três crianças. Tem mais um, né, Catiúcia, chegando? A Catiúcia disse para a gente que tem mais um berço chegando aqui. Agora, o que mais a gente se preocupa e o que ela mais precisa é um carrinho. Esse aqui para duas crianças, só que nós temos três bebês chegando. Catiúcia, ela está ficando aqui na casa da dona Nelly, que é tia dela, que acolheu ela aqui até o dia de nascer. Eu tenho pouco tempo que eu trabalho, mas o tempo que eu tenho eu vou dedicar a ela. Igual o tempo que eu chego em casa, sempre eu dedico a ela. E quando ela ganhar neném, eu também estou sempre junto, né? Falta só uma semana. Só uma semana. Vamos reforçar o pedido aqui do carrinho? Vamos sim. Quem puder doar, que dou um carrinho, alimento, porque o marido dela ganha pouco. As crianças é muito, é três crianças na barriga e três fora. Aí, então, é muita coisa, né? É um motivo de alegria e é um motivo de preocupação, né, gente? Tem muita gente também que doou e não pode trazer. Aí, meu marido vai estar buscando. Ele pode buscar? Pode. Aí, vai só final de semana, né? Porque durante a semana ele trabalha.